Te juro, miúda, que nessa vida eu andei Até me avisaram, mas eu sempre duvidei Me disseram que o amor quando chega vem de surpresa Agora que eu tenho, te juro, eu tenho a certeza Eu tô malaguei, eu que era arma de um bandido Agora tô tão cedo Me dominastei, já não olha nenhuma novinha Eu tô malaguei, eu tô malaguei, eu tenho a certeza Eu tô malaguei, eu que era arma de um bandido Agora tô pausado em, me dominastei Já não olha nenhuma novinha Mamoite da zona, baby 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 Mamoite da zona, baby